Então, como foi a Hollywood? Estou curioso? Estou certeza de que é um mestre, Peter. Eles fizeram história e levaram para casa as estatuetas mais comissadas do cinema. Estou feliz de que temos isso. A caminho da grande noite dos Oscars, relembre obras-primas que surpreenderam a Academia nas categorias técnicas e artísticas que premeiam os génios nos bastidores. Estou com a penha. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Deus te abençoe. Cougar, ouvi-te? Estás pronto? Tens de ser sensível. Talvez muito impressionante. Eu te amo. Tudo o melhor. Especial Oscars. Os vencedores. 25 de fevereiro a partir das 8h30, no TVCine Edition.